Uma grande surpresa de verão, uma surpresa para as férias de verão. Eu não resisto a tentar contagiar os mais novos com o amor à história e por isso aqui temos agora a Filipa de Lencastre para os mais pequeninos, a Filipinha, como nós lhe chamamos, e que espero que entusiasme os seus filhos, mas não tem idade, eu acho que mesmo os adultos adoram este livro. E a seguida a Dona Maria II, a Dona Maria Rainha Menina, agora a Filipa de Lencastre. Atrevo-me a sugerir que este seja o livro das suas férias. Se quiser um exemplar autografado, a pré-venda é anterior ao dia em que o livro estará nas livrarias, que será à volta de dia 5 de agosto.